Olá, sexto ano. E aí, tudo bem com vocês? Muito bem. Olha só, nós estamos entrando hoje no segundo capítulo do nosso livro que fala sobre o universo e o sistema solar. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que vocês, no final dessa aula, ou em outro momento, já que vocês estão em casa, com o tempo para isso, que vocês dessem uma olhada no capítulo e observassem as imagens, a ilustração que nós temos no nosso livro. A imagem, a ilustração que vem acompanhando os textos, ela não está lá por acaso. Elas vêm para nos auxiliar para o melhor entendimento. Então, às vezes, uma imagem acrescenta muito dentro de um texto, ou reforça um texto. Então, é importante que vocês deem uma olhada nesse texto, na ilustração. Nosso livro é lindo, não é? A ilustração maravilhosa. Nosso livro está riquíssimo, os textos ótimos. Então, dê uma olhada no nosso livro. Pega lá, dá uma olhada nas ilustrações, nos textos, compara os exercícios também. Então, nós temos um material riquíssimo aí nas mãos. Está ok? Não deixa de dar uma olhada. Então, vamos entrar aí no capítulo 2. O Universo e o Sistema Solar. O Universo. De acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o Universo surgiu há cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos. Olha só a imagem, né? A ilustração. Olha que imagem maravilhosa. Mostrando para a gente o Universo. Mas nós estamos falando, eu destaquei aqui, essa teoria. Que teoria é essa? Vamos ver um instantinho? Que teoria é essa? Por que eu destaquei teoria? Muito bem, porque dentro das ciências, essa palavra teoria, ela tem um significado, uma importância muito maior. Porque essa teoria, ela foi estudada, foi pesquisada várias vezes. Ela foi testada. Então, ela não está aqui por acaso. Então, de acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o Universo surgiu há cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos. Agora, vamos ver sobre essa teoria? Essa teoria é uma teoria muito conhecida nossa, não é isso? Teoria do Big Bang. Então, vamos ver. A teoria já está, a imagem já está falando para a gente dessa teoria, não é isso? Olha só. Já está mostrando para a gente, aqui nesse momento, uma grande explosão, não é isso? A imagem está... Bum! Né? Mostrando uma explosão para a gente. Então, vamos ver aí um instantinho. Big significa grande. Bang significa explosão. Foi depois dessa grande explosão que surgiu tudo o que existe no Universo. Especialistas acreditam que entre 1 e 2 bilhões de anos, após essa grande explosão, começaram a se formar as galáxias. Sistemas compostos de inúmeros e variados corpos celestes, sobretudo estrelas e planetas, além de muita poeira cósmica entre esses astros, que exercem constante atração e repulsão, uns sobre outros, criando um conjunto equilibrado e harmonioso. O Sistema Solar, por exemplo, faz parte da galáxia denominada Via Láctea. Olha novamente a imagem, né? Olha a imagem novamente maravilhosa aqui para a gente. Então, a curiosidade movendo a geografia. Por que eu entrei aqui nessa parte? Para a gente perceber que as pessoas sempre tiveram curiosidades com a geografia, né? Curiosidades com o Universo. Então, os seres humanos sempre se preocuparam em entender o mundo que os cerca. O sol, a lua, as estrelas, né? Já chamavam a atenção das sociedades. Quando os portugueses se lançaram nos oceanos, dando início à era das grandes navegações, não usaram apenas mapas para se localizar nas viagens, mas passaram a contar também com a observação dos astros, né? O Sistema Solar. Nós estamos vendo na imagem, não é isso? Nós estamos vendo o Sol, né? Nós estamos vendo o Sistema Solar, o Sol e os planetais. Então, vamos ver um instantinho. O Sistema Solar é formado por planetas, satélites e outros astros que giram em torno do Sol. Essa trajetória é chamada de órbita, que é constante por causa da atração gravitacional que os astros exercem entre si. Então, vamos ver. Nós temos o Sol e nós temos os planetas, né? Girando em torno do Sol, que nós chamamos de órbita. Então, eles estão orbitando, né? Então, eu tenho o Sol, eu tenho um planeta aqui que está mais próximo do Sol, que é Mercúrio. Depois, o segundo, né? Mais próximo do Sol, que é Vênus. O terceiro, mais próximo do Sol, que é a Terra. A Terra, o nosso planeta, né? Lembrando que a Terra tem o satélite natural, não é isso? Que é a Lua. Depois, nós temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Detuno, que nós vamos dar uma olhada no nosso livro, identificando as características de cada um deles. Tá ok? Então, muito bem. Deixa eu lembrar para vocês que nós precisamos de fazer umas observações importantes em relação às atividades. Eu gostaria que vocês, quem não tirar, não imprimir, né? Quem não tirar xerox da folha, quem não pegar folha na escola de atividades, para vocês copiarem no caderno, tá? E quem imprimiu, quem tem sua folhinha, para colar no caderno, para você ter um caderno organizado quando retornar. Tá ok? Organiza bastante o seu caderno, usa canetas coloridas para ficar bem bonito. Tá ok? E faça as atividades. Não esqueça de colocar as datas. Deixe o seu caderno bem organizado. Porque tem uma coisa que nós estamos tendo, que é o tempo. Correto? Então, beijo para todos, tá?